Gostosa 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 em alto e pompom Acende o pack e aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita A mistura O seu sabor é o uísque bourbon Mais perfeito Que o lado bom E você sem roupa vira seu fã Transa como se não houvesse medo Todo mundo do seu Vivo faz um tempo Desde quando foi no meu apartamento Outra vibe, outro clima, outro momento E se você esqueceu Eu te lembro Papo é zero, tá rolando sentimento Eu não pensei assim tem muito tempo Mas com você isso tudo acontece Vem pra mim amor Vai te fazer bem Vem pra mim amor Já sabe que tem Vem pra mim Vem pra mim amor Vem pra mim amor Vem pra mim amor Vem pra mim amor Outra vibe Outro clima, outro momento Se você esquecer Se você esquecer Eu te lembro Até sério tá rolando sentimento Eu não pensei assim tem muito tempo Mas com você isso tá Gostoso em alto e bom tom Acende um pack Aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita Amistadam O seu sabor é uísque bourbon O mais perfeito que o lado bom Eu vi você sem roupa vira seu fã Transa como se não houvesse medo Tô chapando Juro faz um tempo Desde quando foi no tempo Tá bom Outro momento Se você esquecer Eu te lembro O meu cérebro tá Sentimento Tem muito tempo Mas com você isso tá Vem pra mim amor Vai te fazer bem Vem pra mim amor Já sabe o que tem Vem pra mim amor Já sabe o que tem Vem pra mim amor Vai te fazer bem E vai te fazer bem Vem pra mim Vem pra mim amor Já sabe o que tem Vem pra mim amor Já sabe o que tem Só sabe que tem Vai te fazer bem Pega a receita